Hoje o RN Noir recebe para a entrevista ao vivo aqui no estúdio, jornalista e escritor Jomar Moraes. Bom dia, Jomar. Bom dia, Kaline. Bom dia, telespectadores da TV Tropical. É uma satisfação participar do seu programa. Satisfação tê-lo aqui também. Hoje o Jomar está lançando o livro Levanta-te e Anda, né? É o que a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui no RN Noir. O que trata o livro, Jomar? Bom, eu diria que o livro é uma pequena contribuição de um jornalista, de um cronista ao diálogo, aos debates sobre questões cruciais que caracterizam a vida do homem contemporâneo, como por exemplo a questão da depressão e do medo. A depressão hoje é vista pela Organização Mundial de Saúde como um dos problemas de saúde mais sérios do mundo. E existe a expectativa de que se a situação não for encarada, se não soubermos lidar com esse problema, a depressão se tornará uma epidemia por volta do ano 2020. E ao lado da depressão, como um dos geradores da depressão, nós temos o medo, que é também outra coisa que está... é outra característica do nosso tempo e da nossa sociedade. As pessoas estão vivendo sob o signo do medo, elas, na verdade, estão renunciando às dádivas da vida, as pessoas estão se trancando, as pessoas estão tendo receio de ousar, de criar. O medo realmente atrapalha muito o homem e a sua trajetória. Mas o que é o medo, na verdade? Então, as crônicas desse livro nos ajudam a trabalhar o medo, a trabalhar fatores que estão por trás desses estados depressivos. É um livro que trata também de reflexões sobre esses temas? Ou é mais também para ajudar muita gente que pode ler o livro e se identificar com aquela situação? Sim, sem dúvida. O livro, na verdade, ele é uma crítica social, sim. É uma crítica social, porque nós estamos sendo, nesse momento, oprimidos por um mundo que nós construímos. O mundo, nós não podemos dizer que tudo esteja errado, nós fizemos uma trajetória vitoriosa, o homem tem uma trajetória vitoriosa. O nosso mundo é melhor do que o mundo dos nossos ancestrais, é melhor do que o mundo dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mas existem alguns desvios que nós não soubemos administrar. E nós temos, então, uma estrutura que oprime o homem. E oprime o homem porque nós temos uma percepção errada da realidade. E esse fenômeno se chama delusão. Delusão é quando você tem uma percepção errônea daquilo que é. E isso está por trás dos transtornos psicológicos, dos transtornos espirituais, que levam o homem a se desequilibrar e o homem a sofrer nos dias de hoje. Então, o livro, através das crônicas, faz um convite ao leitor. Vamos pensar a nossa vida de modo diferente? Na verdade, as nossas vidas, elas são moldadas a partir do nosso olhar, o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para nós próprios, e a partir das nossas crenças. Esse livro discute muito as nossas crenças. Por isso o nome Levanta-te-Anda? É, o Levanta-te-Anda, ele é inspirado no grande mestre da civilização ocidental, no mestre dos mestres, que é Jesus. Nós temos, ao mesmo tempo que nós temos uma situação de pessoas vivendo transtornos psicológicos, transtornos espirituais, nós temos uma abordagem, ao meu ver, uma abordagem desses problemas que também inclui muitos erros. Por exemplo, nós queremos fugir da dor, nós queremos fugir dos problemas que não estamos sabendo administrar, o que criamos em função da nossa delusão, interpretação errônea da realidade, mas queremos que isso se faça, se venha através de partes de mágica. Então, hoje, talvez, mais do que em qualquer outra época da humanidade, nós temos uma explosão de gurus, de terapeutas, de terapias, de todo tipo, e as pessoas, na verdade, vão se apoiando amuletas. Eu não estou fazendo aqui a crítica dos terapeutas, uma crítica aos terapeutas. No Sapiens, nós temos vários terapeutas. Eu estou fazendo a crítica a uma maneira de utilizar a terapia e até a relação entre, digamos assim, o paciente e a terapia, o paciente e o terapeuta. Nós criamos relações de dependência. No passado, essa dependência, às vezes, se estabelecia com o confessor, quando, por exemplo, o catolicismo é a religião predominante no mundo ocidental. Hoje, essa relação de dependência, às vezes, se estabelece com o psicanalista, com o terapeuta. Isso não é bom. É bom que existam psicanalistas, é bom que existam terapeutas, mas que eles façam aquilo que Jesus fez. Quando Jesus curava, quando Jesus abria os olhos de alguém, abria a consciência de alguém, dizia, levanta aqui e anda. Ou seja, você tem que administrar a sua vida. Tomar para si, né? Tomar para si. Abria a sua responsabilidade, assumir o risco pelos seus atos. Então, isso é muito importante. Às vezes, nós nos comportamos diante de uma pessoa que está em um estado depressivo com uma postura muito paternalista, muito piegas. E isso não ajuda. Isso vai fazer com que aquela pessoa permaneça no fundo do poço. Não é isso que é legal. E é isso que o livro tenta esclarecer. Jomar, esse livro também faz parte das comemorações dos 15 anos do Grupo Sapiens, né? Você até citou aí já o grupo, mas o que significa esse grupo? É um grupo de discussão filosófica isso? Sim, é uma coisa... O nome pode ser pomposo, mas o grupo é modesto. É um grupo, eu diria até, informal. A editora, a Sapiens Editora, que publica os livros que resumem as ideias debatidas no Sapiens, ela é uma coisa formal, mas o Sapiens, ele é muito informal. Ele funciona com reuniões regulares, às terças-feiras, no Candelária, na rua 7 de setembro, 1828. E esse grupo, ele foi fundado em 2001. Portanto, completa 15 anos este ano. É um grupo que se dedica ao estudo das escolas filosóficas e das tradições espirituais. Nós dizemos que fazemos um estudo comparado das tradições espirituais. Todas as tradições são objeto de estudo, são objeto de diálogos. Nós não temos um vínculo com uma religião específica, mas respeitamos todas porque as religiões, elas são métodos para a prática da espiritualidade. A espiritualidade, que é um dos objetivos, um dos temas que constitui o eixo do Sapiens, é uma dimensão do ser humano. Você não precisa ter uma religião para ter a sua espiritualidade. Você já nasce com ela, é a dimensão mais profunda do ser. E as religiões são métodos para a prática da espiritualidade, para o cultivo da espiritualidade. Então, no Sapiens, nós fazemos esse estudo comparado das tradições, dos filósofos também não religiosos, mas que tem a ver também com essa base das tradições. A base das tradições, elas são muito semelhantes. Não há como você brigar quando você estuda a base das tradições. As pessoas brigam por motivos religiosos quando elas estão apegadas à periferia das tradições, mas não ao núcleo. E, além disso, nós estudamos também autores, cientistas, que divulgam aquilo que hoje se faz na fronteira da ciência, que é procurando a ligação, o link entre espiritualidade e ciência. Existem muitas pesquisas desse campo atualmente. João Marçal, para a gente encerrar bem rapidinho, o livro é lançado hoje, seis e meia da noite. Chama todo mundo para quem puder participar desse lançamento. Ô, Kaline, que bom você nos dar essa oportunidade. A TV realmente chega a todos os lares. E nós queremos convidar os nossos amigos, as pessoas que conhecem o nosso trabalho, as pessoas que conhecem o trabalho do Sapiens. Hoje nós vamos começar a comemorar os 15 anos do Sapiens. Então, temos o lançamento do livro Levanta que Anda, e teremos um workshop sobre karma e superação. As pessoas falam muito em karma, mas o que é isso? Não é essa coisa misteriosa. Vamos abordar a karma de um outro ângulo. E teremos nos próximos meses também outros eventos. Quem quiser consultar, pode entrar no nosso site, que é o Planeta Jota, www.planetajota.jor.br ou no site da editora, www.sapienseditora.com Ok. Então, Chama, quero agradecer a sua entrevista hoje, nesta manhã aqui na RENAL. Muito obrigada, boa sorte aí no lançamento. Muito obrigado, Kaline. Muito obrigado aos amigos da TV Tropical. Obrigado.